Música Fala galera, tá começando mais o episódio do Partiu Então simbora, Partiu Fortaleza, valeu Quase que o João Marcelo aqui, ó E aí o João Marcelo, a gente vai fazer junto A gente faz, zera aí, zera aí Fala Nação Azul, tá começando mais o episódio do Partiu Partiu Fortaleza Vambora, valeu Se precisar lá Se precisar eu vou tirar Música 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 Foi muito importante a gente estrear vencendo Conquistando os três pontos E é importante mais a gente somar desde o começo no Brasileirão Porque a gente sabe que é uma confedição muito difícil E esses jogos são de extrema importância Porque praticamente o início do campeonato já decreta também o que vai ser o final Então a gente tá indo com a mentalidade também de vencer lá A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Fortaleza Que é uma grande equipe Mas a gente tá preparado pra sair com os três pontos Música A gente sabe o calendário que a gente tem que enfrentar Então três dias aí após o jogo a gente já tem um novo compromisso Mais uma vez tento que vencer Buscar os três pontos falam de caso que é muito importante pra sequência da competição Então vambora Não tem tempo de lamentar De comemorar muito a vitória que passou E sim já pensar no próximo jogo Música Música Ô Pedrinho Tu pensou no Romero mesmo Tu é fera Trouxe a caminha pro Pedro dormir Perro Pedrinho é muito estranho Música 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 Tripulação preparar pra decolagem E aqui nós damos um jeito Nós damos um jeito Música 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 Chegamos ao aeroporto internacional Pinto Martins em Portuguesa 2 horas e 2 minutos Horário local Música Música Aqui é vídeo Tadinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto